E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou conseguir fazer uma trollagem aqui, né? Coisa que eu não achei que faria nessa viagem, sabe? E, mano, essa trollagem aqui de hoje vai ser um negócio que talvez acaba sendo um pouco pesado pra pessoa que vai ser trollado, que, no caso, é o namorado da Luciana, o Gustavo. O Gustavo saiu, foi comprar uma marmita pra ele e pra Luciana comer. Ele tá demorando já tem um tempo, né? Eu acredito que talvez ele tenha se perdido aqui por perto mesmo, porque é uma cidade que ele não conhece, gente, tá em Balneário Camboriú. E aí, mano, a Luciana teve a seguinte ideia da gente se vingar do Gustavo porque ele fez eu testar se ela era infiel a ele ou interesseira lá em Londrina. E ela, mano, cês sabem, a mulher é rancorosa. A mulher, quando, tipo, pega rancor, velho, fica com o cão no couro, tá ligado? Eu tô com medo aqui de morrer aqui agora, né? Porque aquele dia eu achei que ela poderia me dar um supapo. Só que agora, mano, meu medo é que aqui tem uma sacada, né? E é o nono décimo andar e o medo dele jogado ali de cima, tá ligado? Porque a gente vai fazer a seguinte coisa que eu vou explicar aqui agora. É, você quer mesmo fazer essa vingança, tem certeza? A gente vai trollar ele porque ele me trollou lá em Londrina e agora ele vai ver o dele. E a gente vai fingir que tá debaixo do edredom aqui? Isso, eu já fiquei debaixo do edredom. Vai chegar, vai pegar nós, entendeu? Do Fragra? Do Fragra. Velho, ele vai me dar um soco, Luciana. Não vai nada. Hã? Não, eu creio que ele vai ficar muito nervoso, mas é porque ele me deixou nervosa lá em Londrina também. Mas será que vai aparecer? Naval, será? Mano, eu acho que cês são corajosos porque cê é grande. Eita, não. É, então, tá ligado? Vai, vai. Se ele pegar o cê da estraga, hein, mãe? Será, mano? Ah, não. Você vai ajudar também, viu? É? Você apoiou, você falou, nossa, ótima ideia. Já que ele fez esse teste com você, você tinha que trollar ele mesmo. A Bruna Capetinha, gente. Pelo amor de Deus, o Mike quer me colocar nessa situação e entendeu ficar florando. Será que ele vai ficar bravo? Nossa senhora. Onde que vai? Eu ficaria? Ai, meu Deus. Ô, Luciana, ele é ciumento. Ele é muito ciumento. Ele é ciumento? Eu creio que na hora que ele vê ele vai ficar. Ele nem vai acreditar, eu acho. Será? Ô, Navarro, faz um negócio. Deita ali onde eu vou deitar ali pra ver o jeito que fica. Eu quero ver o jeito que fica. Tá ligado? Eu quero ver se parece. Tá aqui, parceiro. Mas vai ficar assim, Luciana? Não, fica do jeito que seria mesmo, só pra eu entender. Vai ter que fazer o pé só com uma pessoa só, né? Tá caindo aí? Meu Deus do céu. Mas aí vai parecer que morreram dormindo, não é? É. Eu acho que é assim, ó. Eu acho que o certo é tipo dar, sei lá, uma par da roupa saindo pra fora assim, ó. Ai, assim ele endóida. Aí, desse jeito, aí ele vai doidar. Então, ó. O negócio é o seguinte. Você que tá querendo fazer isso com o seu namorado. Sim. Responsabilidade de vida de todo mundo que está na sua responsa. Tá vendo, né? Tá jogando a resposta do próximo dia. Sim, tá 100% em você. A gente vai fazer o seguinte, então. Vamos armar tudo aqui agora, né? Navarro vai lá pro quarto dele. A hora que a gente vê que ele tá subindo. A Bruna também. E, gente, o negócio é o seguinte. Na hora que ele chegar, eu preciso que vocês entrem em cena e ajudem. Porque eu acho que ele vai ficar bravo demais, tá ligado? Eu acho que ele vai ficar bravo de um jeito assim, mano. Ai, meu. Será que ele vai bater? Porque o Mike falou que eu vou ter que ser a cabeça da relação. Eu acho que na mulher não, né? Não. Eu espero. Eu acho que ele não bateria numa mulher nunca. Mas agora no Navarro, dependendo do que você ficar falando. E em mim, eu já não sei, entendeu? Eu sei que assim, vamos torcendo aqui, gente. Pra ele não me jogar pra aquela sacada ali, ó. Se ele não me jogar pra aquela sacada ali, eu já era. Então a gente vai fazer o seguinte aqui agora. Vamos esperar. A gente vai ficar aqui na sacada. A hora que ele estiver chegando, a gente vai conseguir ver. E aí, todo mundo vai se arrumar aqui. A gente vai ficar na posição certa aqui. A posição do golpe. E vamos ver como que o Gustavo vai reagir a essa trollagem. Ai, meu Deus do céu. É cada uma que eu arrumo, rapaziada. Que medo, mano. Que medo. Bom, vamos torcendo aqui. Vamos posicionar a câmera aqui agora. Pra o Gustavo chegar. A gente entra em ação. Combinado? Partiu. Então tá. Ó. Plano maléfico, viu? Bora. Combinado, 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 combinado. Então é isso. Pode acordar um grito. É. Qualquer coisa. Não, você já tá errando o plano. Na hora que ele entrar, ele vê. Você já sai, meu filho. Tá, tá bom. Meu Deus do céu. Qualquer coisa é grito. Mas eu não mate. É, vou gritar. Ah, socorro. Na mão, socorro. Vou gritar a hora que eu estiver caindo. Lá no chão, lá embaixo. É, vai ligar a mão, vai lá. Gritar a hora que eu estiver caindo lá. Cai do prédio, viu? Eu caí, pode vir. Eu caí, Matinho. Bom, então é isso, né? Seja o que Deus quiser. Deixa o likeão aí. Bora que bora. Pra mais uma trollagem. Rapaziada, ele acabou de passar ali na rua. Ele já tá no elevador. Então, essa é a hora? Você tem certeza? Não, pra hora, filho. Não, tá, 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 tá. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá, tá. A gente tava morrendo aqui. Estava, estava ali, matava. Não sei. Não tem seguro de vida. Não tá. Não tem seguro de vida. Não tem seguro de vida. Hã? Não tem seguro de vida. O que será que... O que será que... Demorou pra cá, né? O que é essa, tu acha? O que é acontecendo? A gente tava conversando. Caraca. Conversando o que, gente? Bada coberta? O que tá acontecendo? Fica louca, pai. A gente tava conversando. Cê é idiota? Foi. Que focinha leitada assim, cabruna? Que que cê tá gravando assim? Hã? Que que é meu nome? Por que meu nome? O que é essa, filho? Tá acontecendo? A gente tá conversando. A gente tá conversando. Relaxa. Conversa igual a coberta? Fica louca? Não, não, não. Cê não pode falar nada. Que filme, velho? Que filme? O telefone funciona. A gente ligou sozinha. Não sei o que aconteceu aí. Você criou pro Lagoa Azul, mas... Cê não pode falar nada, não, filho. Cê demorou uma, duas horas? Cê demorou uma, duas horas? Ah, mas que demora que é mesmo? O que é que você vai ligar na hora do sofá, pai? Cê tá ficando louca? Olha pra cima do Lagoa Azul aqui. Acabou já. Essa porra nem funciona. Funciona. Tem que eu ligar ali pra você ver aqui. Desligou. Vai tomar uma... Não, não, não. Não era o que cê tá pensando não, mano. Não, não era. A gente tava conversando, ó. Deixa eu ligar, pai. Eu nem quero com você. Mas não, você não mata. Vai, filho. Ninguém manda você deixar. Eu vou ficar mais nem pra cê idiota comer. É? Mas, duas horas que demorou. Cê se perdeu? Cê tá pensando não, mano. Não, não é. Tê tentado não. Por quê? Oxe, mano, não é aqui, né? Hoje o quê, pai? Olha o jeito que ela tá mexendo. De sofre aí, não. Não, não. Não, não. Eu tava no quarto, trocava a porta, entendeu? Vapo, vapo, trocava a porta na sala. Ah, mãe, deixa. Tem que ter cor mesmo. Onde que cê tá falando? Eu não sei. É a opção de cada um, né? Ué? A pessoa demora tudo. Por quê que cê tá vestida assim agora quando cê está de roupa, de camiseta? Pai, mas é porque deu calor. Ah, deu calor? É verde. É verde. Cara, vai se fudendo. Ô, 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 ô. Eu quero briga aqui, não, mano. Tá até a bruta de top. Não vem se acata assim, não. É brincadeira. Vamos ver se aí vocês vão vir na conversa. Mano, né? Que negócio aqui ficou quente. Agora a menina não pode ficar mais de top. Ai, meu Deus. Por quê que tá dentro de base com perto do cara? Tá tudo louco, pai. Porque tá frio. Namorada, tio. Ô, calma, mano. Senta aqui, Luciano. Vai, senta aí, senta aí. Eu, hein? Senta aí, Luciano. Senta aí. Senta aí. Eu não quero ficar ainda. Eu não quero ficar ainda. Sério? Tá, é isso. Não, não. Mas já não tem que estar muito calor, velho. Cê é louco. Não dá não, velho. Tá de brincadeira? Por que você mandou buscar pó na marmita? Por que você não foi de cá? Eu falei. Isso aqui do que, parça? É que... Você é retardado? Tem alguma hora aqui? Sei lá. Na vida tem uma hora, tá ligado? Uma hora do quê? Uma hora do chifre. Ah, mas... Não, velho. Não, velho. Não, velho. Acabou, pai. Peraí, sai você aí, pai. A gente tem que falar. A gente tem que falar um negócio muito sério com você. Calma, calma, pai. A gente tem que falar um negócio sério. A gente tem que falar um negócio sério. É sério, pai? Você dá licença. Já deve ficar. O que tá acontecendo? Tem nenhum idiota aqui? Não, a gente tem que falar um negócio muito sério. Peraí, dá sério. Ó, você tem que... Vamos procurar, né? Eu tenho que dar essa notícia pra ele. Senta aí, pai. Ele tá aqui da mão pra mim, né? Que notícia? O que você não falou aí? Eu vou pegar aqui na mão aqui. Coragem, hein? Vai! Ó, ó, a brincadeira, pai. Fala logo, pô. Ó, a coragem. Eu conto, ou você conta pra ele, Luciana? Vai, Luciana, fala. Pode contar pra ele, não sei. Fala, Luciana. Não sei se eu tô preparado. Eu acho que não vai dar bom falar, não, gente. Vai, Luciana. Não, eu não vou deixar na história do filme mesmo, né? É, é, é. Não, ele tá achando o filme ali e dormiu, tá ligado? Você tá viajando. É isso aí mesmo, né? Tá viajando o quê? Tio, dá licença. Ninguém tá ligado aqui, não. Pessoal, você... Nossa, eu tava querendo tomar um açaí. Você quer essa aí, não? Não quero. Não pode ir lá comprar um açaí, não? Vai, tio. Vai, você... Vai comprar. Vai lá. Sai de brincadeira pra minha cara. Não, não, não. Eu tô lágrima. Eu tô lágrima. Eu tô lágrima. Calma, eu tô lágrima. Eu tô lágrima. Eu tô lágrima. Vai, eu tô lágrima. Dá licença. Calma, calma. Calma, calma. Tenta ligar. Agora eu tô aqui no carro. Ai, o que vai dar certo? Aí, ó. É que você falou que o bicho é ciumento mesmo, hein? Será, lou? É brincadeira. Tá bom, coração. Tá dando privado. É, Gustavo. Não, né? É pra ver sua cara mesmo, você acha? Mas... Mas o coração, cara. Eu falei, é verdade? Se fosse pra estar deitado ali, tipo... Com uma mulher, eu ia estar debaixo do dedão na sala. Tá no quarto, pô. Mano, você tinha que ver sua cara, hein, véi? Nossa, rapaz. Isso é normal. É, mano. Tipo assim, isso aí é em prol. Falei, deixa eu falar a verdade. Agora eu posso te falar a verdade, meu? A verdade é que nunca lá... É verdade. É verdade. Você quer que eu conto mesmo a verdade, Gustavo? Claro. Hã? Pode falar. Agora você pode falar o que você quiser. O que eu quiser? Tem certeza? Ô, Luciano. Senta ali do lado dele, aí. Senta do lado dele, ali. Pode dar um abraço, né? Pode, dá um beijinho. Agora fala pra ele por que a gente fez isso. A gente fez isso, meu amor, porque você me trollou lá em Londrina. Fez o teste. Né? Você não fez o teste de fidelidade comigo? Nada a ver uma pela que a outra, filha. Tudo a ver, bebê? Nada a ver. Você não fez o teste de fidelidade comigo? Agora aguenta. Não tem nada a ver um barulho com o outro. Agora aguenta. É, você tá ferrado, hein, mano? Mulher rancorosa, velho. Mulher rancorosa, mano. Você tá ligado, né? E pior, ele vai ter próxima, viu? Mulher rancorosa. Ai, vai ter mais uma ainda só pra... Só pra ele pra direita. É, porque na verdade ele fez uma parada dupla. Ele testou se você era interesseira e testou se você era infiel. Então ele fez um teste duplo. Eu acho que merece mesmo, tipo... Merece mais uma. É, só que de preferência não envolve eu não nessa próxima, hein? Merece mais uma. Eu não quero morrer cedo não, sabe? Ó, capetinha aqui, ó. Eu achei que o Mike ia morrer. Nossa, mas você foi bem... Nossa, Bruna, você é insuportável, hein? Nossa, Bruna, quando eu quero ser insuportável. A Bruna foi insuportável com ele. Coitado do Gustavo, mano. Mas mandou bem, mandou bem, mandou bem, ó. Conseguimos cumprir seu plano aí, dona Luciana. Calma. Tá certo, parabéns a todos os envolvidos. Rapaz, é trabalho segurar o menino aí. O mais importante, né? Viu aí que é brincadeira, né? Tipo... Mano, eu no seu lugar já jogava logo uma cadeira lá da frente lá. Jogava uma cadeira lá da frente. Depois eu tentava descobrir o que aconteceu, pelo menos. Acho que é eu, né? Ou no final eu não faria nada também. Terminava o relacionamento, bora. Cada um é cada um, né? O que você faria? Você encontra a pessoa que você namora, gosta, sei lá, na cama com o outro. Ah, meu, eu... Você quebra o pau ou você vira as costas e bloqueia de tudo e pronto? Ah, eu ia brigar e depois eu ia bloquear. E o C? Ah, tem que ter uma tretinha, né? Se não, pô... Tem que ter uma lacrada, né? Lógico. Tá maluco. Tem que ter uma lacradinha. Dá pra sair de trouxa de graça. E o C? Você ia fazer um FC e depois ia fazer o quê? Ixi, ela ia pegar e ia vazar na minha casa, né? É. É. Porra, rapaziada. As coisas iam estar tudo na rua lá pra me pegar. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam aqui no lugar do Gustavo, no lugar de uma pessoa que pegasse uma situação dessa. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo o comentário de vocês. Deixa o like que ajuda a gente demais. E, bom, vou esperando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis! Valeu! E fui! Tchau, tchau!